Seja bem-vindo a este curso da Render Multimídia, onde aprenderemos conceitos importantes voltados à criação de projetos arquitetônicos no AutoCAD 2014. Nesta primeira aula mostraremos como o curso está estruturado para facilitar o aprendizado e faremos uma breve introdução ao tema. Vamos lá então! Este curso está organizado em módulos onde agrupamos os assuntos em ordem sequencial e em nível crescente para um aprendizado lógico e eficaz. Cada módulo contém elementos didáticos como aulas, onde explicamos os conceitos, os procedimentos e o uso dos comandos passo a passo. Exemplos práticos onde fazemos aplicações dos assuntos estudados nas aulas, obtendo um resultado ao final, relacionado com o dia a dia e a prática da área. E exercícios complementares, que são as tarefas sugeridas para você, aluno, fazer e treinar o seu aprendizado. Apresentaremos a nova interface do AutoCAD 2014 e alguns conceitos necessários ao correto desenvolvimento dos projetos arquitetônicos. Criaremos um arquivo protótipo com configurações específicas como camadas, estilos de texto e dimensionamento. Aprenderemos sobre a criação e a inserção de blocos, como trabalhar com hachuras, entre outras informações pertinentes. Destacamos a necessidade de praticar todos os conceitos apresentados ao longo do curso. Os primeiros módulos são a base para a elaboração de projetos arquitetônicos, mas podem ser utilizados em outras áreas também. Complementamos o curso com o desenvolvimento de um projeto arquitetônico a ser executado na cidade de Joinville, estado de Santa Catarina. O projeto a ser desenvolvido ao longo do curso foi cedido gentilmente pelo arquiteto Júlio de Abreu Santos e este será de grande valia ao nosso aprendizado. Atualmente, com o crescimento do mercado imobiliário e da construção civil, este tema está bastante requisitado. E muitos profissionais desejam aprender a executar seus projetos no AutoCAD. Ao final do curso, você terá um projeto completo como referência para seus trabalhos. A Render Multimídia tem por objetivo lhe possibilitar a utilizar os recursos do AutoCAD 2014 para o desenvolvimento de projetos com profissionalismo e rapidez. Finalizamos aqui esta aula introdutória desejando a você um ótimo curso. Atualizamos aqui. Atualizamos aqui. Obrigado.